Boa tarde a todos, agradeço a vossa presença aqui no Museu Benfica Cosme Damião e hoje vamos falar das histórias que estão por detrás da final da Taça de Portugal de 1969, uma final que foi disputada entre o Sport Lisboa e Benfica e também a Académica de Coimbra, no qual o Benfica saiu vencedores, vitória por 2-1 com um gol de Eusébio já no prolongamento. Ora, o que esteve em jogo foi muito mais do que um troféu, foi uma final pela liberdade e marcada pela contestação dos estudantes que se fizeram ouvir e muito nesta final, eles que contestavam o governo. Foi de facto também bem visível nesta final nas bancadas, toda esta contestação foi também bem audível o que fizeram os estudantes nesta final que o Benfica acabaria por vencer. Com a memória aqui dos quatro convidados, agradeço a vossa presença, três jogadores que estiveram nesta final, António Simões, Tony, Mário Campos do lado da Académica de Coimbra e também Alberto Martins, ele que era o presidente da Associação de Estudantes de Coimbra na altura e que, e não me vão levar a mal, agradeço também aos quatro a vossa presença, se começasse com Alberto Martins, porque é preciso também aqui contextualizar aquilo que aconteceu e dou-lhe a palavra. E dou-lhe a palavra porquê? Porque na altura pediu precisamente a palavra para falar em nome dos estudantes da Academia e pediu a palavra a Américo Tomás. Não lhe foi concedida a palavra, portanto eu hoje vou-lhe dar essa palavra. O que é que queria dizer na altura? O que é que os estudantes pretendiam? Bem, muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite ao Sport Lisboa do Benfica e aos responsáveis do Museu do Benfica por esta iniciativa. 1969, 22 de junho, esse jogo, Académica-Benfica, ou Benfica-Académica como queira, foi mais do que um jogo de futebol. Na altura Portugal vivia numa ditadura, com uma guerra colonial, Portugal era um país pobre, com analfabeto desigual, 30% de analfabetismo, isolado no mundo. A partir dos anos 60 nós tínhamos uma imigração de mais de um milhão de portugueses que fugiam à fome e à miséria para a Europa, sobretudo França e Alemanha. E a desesperança que havia pelos jovens portugueses, a ditadura tinha perdido a juventude. Havia guerra colonial com Angola, Guiné e Moçambique, com movimentos de libertação. E por isso, em 1969, estamos a 5 anos do 25 de abril de 74. E em Coimbra, uma das mais longas, duras e massivas lutas dos estudantes portugueses, que era uma componente do povo português, contra a ditadura, e os estudantes aproveitaram esse fenómeno, o fenómeno desportivo, a importância do futebol, a importância social, cívica, política do futebol para transmitirem as suas mensagens de luta ao povo português. E isso verificou-se nesse momento excepcional. Nós não podemos esquecer que a ditadura tinha uma polícia torcionária e censura política. Portanto, tudo o que se passava nas universidades, e a Universidade de Coimbra estava numa greve a exames, a final da Taça de Portugal nasce a meio da greve a exames, foram presos então em Coimbra cerca de 100 estudantes e na altura da final estavam 36 estudantes presos. Daça a final foi uma grande explosão. Coimbra veio a Lisboa com toda a gente, com toda a academia, com todos os estudantes, o povo de Coimbra, a oposição democrática, e essa final, não sei se falaremos adiante, certamente, foi um momento fantástico. A crise começou precisamente por aquilo que ele deu, um ter sido dado à palavra ao Presidente da Associação Académica de Coimbra. Na altura tive a honra de ser eleito para essa função e quando peço a palavra eu era a voz dos estudantes, não é? Eu era mais do que eu próprio, como costumo dizer, e era a voz dos estudantes e não foi dada a palavra aos estudantes. Isso desencadeou uma greve às aulas, greve a exames, encerramento da universidade, depois incorporações militares, foi um levantamento que ultrapassou a universidade, foi à cidade de Coimbra, e depois, e veio até ao país, e o estádio, e a final deste jogo, foi um momento muito importante para isso. E no dia anterior o que é que lhe passou pela cabeça? Qual era o discurso que tinha preparado para falar? O que me passou pela cabeça é que provavelmente não me ia deixar falar e que eu iria ser espancado, preso e... O que aconteceu depois? Aconteceu depois à noite. Mas a situação é uma situação complexa, eu várias vezes tenho pensado e tenho dito, o grande problema para mim era, era um gesto, era um gesto, eu tinha que vencer o medo. Estavam ali na minha frente o chefe de Estado, o ministro da Salva As Públicas, o ministro da Declaração Nacional, o ministro da Justiça, assalto às autoridades de apelido, os generais, tudo com as medalhas e tal, estavam os professores da universidade, estava ali tudo à frente, e eu estava à meio da sala, tinha que me levantar para pedir a palavra em nome dos estudantes, e foi o que fiz, não me foi dada, e os estudantes depois protestaram, foi um momento excepcional de combatividade, bem, e um momento de grande coragem coletiva, coragem coletiva. Pergunto também ao Mário Campos, que era na altura jogador da Académica de Coimbra, como é que também o balneário viveu toda esta situação? Porque no fundo também eram estudantes e estavam a jogar, isto ainda estavam, não sabiam se iam chegar à final na altura da Taça de Portugal, mas como é que o balneário vivia tudo isto? Acompanhavam, estavam certamente do lado dos estudantes, porque também, e muitos deles eram estudantes. Antes de dizer isso, dizer que estou muito honrado, como meio jogador de futebol, de estar aqui presente no Sport de Lisboa em Benfica, e acumular esta grande final. De facto, a visibilidade do que estava a acontecer em Coimbra era nenhuma, porque a televisão era única e os jornais não falavam da greve de Coimbra. A Académica era uma secção de futebol que pertencia a um conceito desportivo. E quando os estudantes, numa assembleia que eu estive presente, o meu presidente estava lá em cima e eu estava cá em baixo, é evidente. Votei o Luto Académico, como eu, os meus colegas, porque nesta equipa que foi à final da Taça, isto indiscutivelmente é dizer, mais uma vez, porque, pronto, para ficar para a história, a Académica era uma equipa de estudantes. Nessa altura era uma equipa de estudantes. A equipa que se apresentou no Estado Nacional tinha nove estudantes universitários, tinha um licenciado que era regente agrícola, que era o Coral. Tinha o Crispim também, que estava na parte final do Centro Agrícola. E havia o Nen, que faleceu, muito jovem, que estava no Instituto. E o Pérez, que tinha abandonado o Sporting, também estava inscrito, foi um mau estudante e, como não me ganhava nada, um ano a seguir, foi sem moda para o Sporting outra vez. Portanto, para dizer que, quando se pôs a hipótese do conceito esportivo aderir ou não à luta académica, a secção de futebol, nós próprios, fizemos uma reunião, os jogadores, a equipa de futebol da Académica tinha força em relação aos diretores, não é? Tinha mais força do que tem, do que onde eram os profissionais e, portanto, ali os agentes. Ali tinham força e a direcção teve um bom senso. Verificou que isto, pronto, tinha consequências, jogar ou não jogar e, portanto, deixou responsabilidade naturalmente para os atletas. E os atletas, por unanimidade, decidiram aderir à luta académica. E, portanto, vou aderir à luta académica. Teve em todas, não é? O 17 de Abril acontece praticamente no final do campeonato e, portanto, entram as eliminatórias para a Taça de Portugal e as eliminatórias nos oitavos de final. Depois nós tivemos os oitavos de final, os quartos de final, as meias finais em que fomos eliminando o Ferroviários de Lourenço de Marques e depois o Guimarães, que ficou em terceiro campeonato e depois o Sporting, já nesta altura nós decidimos cumprir o luta académica e, por isso, em vez de entrarmos a corrida do campo durante os jogos, entrámos a passo. Entrar a passo tudo era esquisito e, portanto, Coimbra sabia o que estava a passar a partir daí, até porque depois houve outras movimentações. Chegámos à meia-final. E, portanto, Coimbra sabia o que se estava a passar a partir daí, até porque depois houve outras movimentações. Chegámos à meia-final. Jogámos em Lisboa contra o Sporting com equipamento branco e bastante preta e, nessa altura, a imprensa já estava mais aberta, já estava mais interessada a saber o que é que se passava e no Jornal da Capital, tem lá esse jornal que diziam a Académica de Branco Vestida. De Branco Vestida foi o título do jogo, a Académica de Branco Vestida. Tudo que chamou a atenção. Bem, e nesse sentido, estava-me a dizer o que é que nós... Bem, nesse sentido, a Federação Portuguesa de Futebol, só antes da final, é que percebeu, porque certamente os políticos diram isso e então proibiram isto tudo. Proibiram a entrada a passo, proibiram isolados, proibiram o equipamento branco, proibiram o minuto de silêncio, proibiram as braçadeiras. Mas aí o equipamento branco foi propositado, mas também já li também que estava muito calor e por isso é que decidiram usar o equipamento branco. Isto é verdade? Tem algum ponto de verdade? A entrada é esta. Podia ser, podia ser... Nós levávamos os dois equipamentos. E nos equipamentos, no segundo equipamento branco, levávamos braçadeiras pretas. Só lhe digo isto, não é? Evidentemente que depois para a imprensa, nós também fomos dizer que estava muito calor e que estava, não sei o quê, mas levávamos o equipamento branco com braçadeiras pretas, equipamento preto com braçadeiras brancas. Pronto. E perguntou-me, agora já não me lembro. No balneário, como é que... No balneário viveu-se intensamente. Como é que se viveu? Porque isto tudo era falado entre nós. Aliás, o balneário antes da final foi uma loucura completa, não é? Porque os nervos, a excitação da final em si, foi... quer dizer, perturbava os jogadores, mas sempre com a ambição, com a alegria de poder fazer uma boa final e ganhar o jogo. Já vamos à final. Peço também aqui a recuperar as memórias, Toni, em relação também a tudo aquilo que estava a passar. Porque, no fundo, tinha chegado a Lisboa nesse ano, um ano antes estava em Coimbra e na Académica, precisamente. Como é que viveu isto tudo? Ia sabendo, até porque o jogo, e já se sabe, afinal, não foi transmitida pela televisão. Como é que ia ficando a saber de tudo aquilo que estava a acontecer e se, no fundo, se transmitia também aos seus colegas de equipe? Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui e relembrar uma das finais que marcam a história da liberdade de Portugal e a história do futebol em Portugal. Dizem que eu cheguei em 64 e vivi durante 4 anos em Coimbra. Não direi que me envolvi nas lutas académicas. Eu convivi, estive em várias casas onde estavam os estudantes e onde estavam os jogadores estudantes. E fui ficando por dentro de tudo aquilo que ia acontecendo até ao dia do jogo dessa final com a Académica e sabia de tudo aquilo que estava a acontecer, inclusive só, logo partindo do primeiro pressuposto, que era a única final da Taça de Portugal que não é transmitida pela televisão. Portanto, isso penso que, naturalmente, nos deixou, deixava interrogações no ar. Eu não havia telemóveis, mas havia contactos que eu fazia sempre com âncoras que guardei de Coimbra e sabia o que é que estava a acontecer. E quando já estamos no estádio, tudo aquilo que era o ambiente de uma final, ela estava marcada por gente de preto e por gente de vermelho. Portanto, o estádio nacional, como sempre nas finais, os clubes que estão, são as cores representativas dos clubes. Mas ali havia algo mais que nós facilmente, portanto, nos apercebemos através dos grandes cartazes que estavam, portanto, espalhados e que iam passando. Portanto, digamos que eles não passaram só por gente da Académica, porque a envolvência foi também do adepto do Benfica, que depois... E já vamos explicar como é que faziam esse transporte das fãs. Aliás, há depois um momento também, que é o momento em que a Académica entra em campo, nós entrámos as duas equipas, mas a Académica entrou com a capa por cima. E esse momento da capa por cima, eu já tinha estado, dois anos antes, nós tínhamos estado lá de capa, mas não era com a capa por cima. Porque foi contra a vitória de Setúbal em 67 que nós tínhamos disputado uma final também da Taça de Portugal. Por isso, do lado nosso, eu estando por dentro, não estive a dizer ao Simói, ao Zébel, o que é que está aqui a acontecer, mas havia, e penso ter dito ao Simói, que havia coisas que eram palpáveis. Havia uma tensão no ar de que ele pudesse acontecer. Sim, sim, mas não, o acontecer não, aquilo que houve depois é que o Benfica tentou ganhar e a Académica tentou, mesmo fez, aliás, se houvesse, se no futebol houvesse justiça em termos de resultado, nesse dia, a Académica merecia ter ganho esse jogo. Não merecia, merecia. António Simói, aliás, o Simói já foi o culpado. Sim, mas acaba por empatar o jogo já perto do... O Simói só marcou um gol de cabeça ao Manga, e nesse dia marcou um gol de cabeça ao Viegas e que veio a dar a volta àquilo. E depois de um livro de Zébel, acabou por aproveitar bem aquela bola. António Simói, mas recuperando ainda o início, sentiu essa tensão no ar? Tentou perceber ainda no campo o que é que se estava a passar? Eu percebi. Deixo-vos saudar em primeiro lugar. E dizer-vos que, cada vez que eu me desloque aqui, eu tenho vontade de dizer que estou na minha casa. E, portanto, saúdo-vos com ternura, com carinho, com amor, com tudo isso que faz com que a gente jamais possa esquecer do que aprende neste clube. Eu fui e o jogador fui, e sou a pessoa que sou, por ter jogado num grande clube. Isto é indiscutível. Eu digo isto, já não tenho contratos para fazer, portanto, posso estar à vontade para dar elegios. Mas, para lhe dizer o seguinte, vou aqui praticar convosco dois ou três momentos que a minha memória gravou e que jamais eu as tirei, porque acho que foram notas extremamente importantes, não apenas como jogador de futebol, mas também como cidadão. Ser jogador de um clube tão grande, há uma crescente de responsabilidade, cívica. E eu lembro perfeitamente de ter falado com o teu irmão, o nosso querido Vítor Campos. Estamos ali, lado a lado, para entrarem, e eu notei que havia qualquer coisa. Nós já na cabine, enfim, eu era um comunicador e tal, e eu disse, pá, qualquer coisa aqui que não... Isto não está bem. E perguntei ao teu irmão. E ele diz assim, já vais ver. E eu disse, mas eu vou ver aqui. Já vais ver. E, de facto, quando entro, eu vejo que há um ambiente, sobretudo lá em cima, com polícia por todo o lado, uma coisa inacreditável, está na minha memória, tudo isso. E jamais eu venho para aqui, portanto, dizer aquilo que... Em primeiro lugar, dizer aquilo que eu não me lembro é mentir. E mentiras já andam muitas por aí, e portanto, fico-me por aqui. E dizer, depois, reparei que, de facto, aquilo é que a gente pode chamar um ambiente pesado. E quero aqui manifestar o meu orgulho do verdadeiro sócio do Benfica, do verdadeiro adepto do Benfica. Quando tantas vezes se fala, de uma forma errada, para não dizer outra coisa, que este clube foi o clube do regime, isso é uma pura mentira, a história prova exatamente o contrário, que este clube nunca foi um clube do regime. E julgo que nunca será. E porquê que eu digo isto? Porque as taxas que haviam ao longo do estádio, completamente cheias, obviamente que os adeptos, tal como agora, vermelho de um lado, preto do outro, as taxas andavam, a polícia tentava ver se as conseguia localizar e apanhá-las, e não sei o quê, uma luta tremenda, e elas procurriam todo o estádio em que passavam da Académica para o Benfica e do Benfica para a Académica. Houve uma associação de orgulho e de penalização e de protesto, não só de Coimbra, mas também dos adeptos e também dos sócios do Benfica. O que prova que o Benfica tem uma história, não só desportiva, mas tem uma história limpa e de grande civilização, e sobretudo ter a noção do que é fazer justiça, do que é ajudar alguém que está em problema. Foi exatamente o que fez a Associação de Benfica, faço este resisto aqui, porque eu jamais vou esquecer aquilo que foi a contribuição dos sócios, dos adeptos de Coimbra, estudantes, aquilo tudo, e vou-lhe dizer uma coisa, não apanharam nenhuma. Portanto, é o meu testemunho, porque de facto aquilo não foi só um jogo de futebol, foi muito mais. E já agora, aproveito, porque com esta imunidade, se eu disser aqui algum elogiozinho com o próprio, opa, já não fica mal, já ninguém quer saber disso. Mas dizer-vos isto, a dois minutos do fim, a Académica está a ganhar o jogo com o gol de Manoel António, e há um livro frontal, e eu penso, eu vou à recarga, porque eu acho que o Viegas não vai segurar a bola. E vou, e pumba, faço um a dois minutos do fim. Nunca me perdoaram, isto em Coimbra, eu sei. E então, não perdoaram no bom sentido, como quem diz, então, aquele pequenino do Caraças vai fazer um golo assim, estamos a ganhar, não foi de cabeça, foi de pé, foi de bico, foi de bico. Foi de bico, eu pôs a bola para a frente, eu não calço 44, mas mesmo assim cheguei lá e tal, tumba, dentro da balança, um a um. E fomos para o Prolongamento, e depois, ainda por cima, também fiz lá umas coisitas. Aliás, mostraram-me agora um recorde da bola, do dia posterior, não é? Logicamente, não podia ser anterior. E o que é que diz lá, Toninho? Era assim mais... O Rei da Festa. Acabou com o jogo. O Rei da Festa. E, pá, eu quando... Eu deram-me agora o jornal, e digo assim, epa, não me digas que eu ainda sou o Rei, pá, ainda... E, pá, mas... E Mário Campos já perdoou aqui o golo de António Simões? À beira do futebol. É que o Simões fazia dois golos por época, eram tantos como eu. Exatamente. E depois, logo, naquele momento, só. O meu recorde, o meu recorde, o meu recorde, eu fiz, pá, aí cento e poucos golos. O meu recorde foi, pá, aí, o máximo que eu fiz numa época foi 11 golos. Mas acho que jogaram vários guarda-redes que eram manões. Enfim. Podemos falar do que é que diziam também as faixas com o Alberto Martínez. Eu sei que também que queriam... Se me dá licença, tenho uma história com o Simões. Ele já falou das faixas. Mas, espera, dá bem a ideia do que era... O que não se falava em lado nenhum, não é? O que era a censura. O Simões, de facto, nós... Ele era extremo-direito, ele era extremo-esquerdo. Portanto, antes de começar... Já contei isto três ou quatro vezes. Mas acho que esta... O contar isto diz bem do... Do ambiente. Do ambiente, não. E, sobretudo, da censura em Portugal. Não havia informação. Eu estava ali, o Simões estava daqui, na linha do meio-campo. E o Simões viu ali as taras de andar. E uma dizia... Ele virou-se para mim e disse... Oh, Mário, a Académica está de luto porquê? E eu disse-lhe... Olha, não é a Académica, é a Academia. Entretanto, apitou o arco e disse assim... Olha, vai começar o jogo, depois eu conto-te. Isso é também que, Alberto Martins, foram distribuídos alguns comunicados. No fundo, o que é que pretendiam? Que as pessoas e os adeptos estivessem no estádio a percebessem a vossa luta? O que é que queriam fazer para o país? Sei que estavam previstos mais de 100 mil, mas acabaram por ser um pouco menos. A visibilidade da luta de Coimbra era importantíssima num país com amordaçada, Portugal estava amordaçado, não havia censura, censura aos jornais, à informação. Digamos, a luta de Coimbra teve dois momentos muito fortes, esta final da Taça de Portugal, e um outro que é uma intervenção do Ministro da Educação, Hermano Saraiva, durante 16 minutos a vituperar os estudantes de Coimbra, e a luta de Coimbra, que foi no dia 30 de maio, que foi uma difusão excepcional do que se estava a passar em Coimbra. Uma sociedade fechada, com ditadura, com censura, não se falava de nada, o Ministro de 16 minutos, os seus estudantes estão a fazer isto, mas a ordem vai ser restabelecida. Não foi? Continuou a greve, depois houve greve a exames, a Universidade é assalada, nós, portanto, quisemos aproveitar o fenómeno desportivo, a importância social, política, cultural, de uma final entre o Benfica e a Académica, e por isso, por todas as vias, tentamos valorizar politicamente o que se ia passar. A direita, o Governo, tentou por várias vias, e por soluções de pessoas, intermediários nossos, que houvesse bom comportamento da Academia. Nós respondíamos sempre, sim senhor, retirem todas as medidas repressivas, que o luto académico, provavelmente a Academia vai levantar. Há uma carta que posteriormente é conhecida, que é muito significativa, do Hermano Seraio, ao Marcelo Caetano, em que diz o seguinte, atenção, que a equipa da Académica não tem cumprido as instruções, mais ou menos isto, não tem cumprido as instruções, teme-se o pior, mas é melhor não reprimir a equipa, mesmo que haja algum ato, é melhor não reprimir, e se no limite eles não aparecerem, ponha-se de reserva para entrar em campo a equipe do Sporting, isso diz o Hermano Seraio na sua carta. E, portanto, pedia conselho ao Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, sobre o que é que os ministros deviam fazer, se deviam estar ou não. E, portanto, eles decidiram, nenhum membro do Governo esteve, não esteve o chefe do Estado, como era costume, a taça foi distribuída por um Diretor-Geral, nós distribuímos 35 mil comunicados, e no intervalo fizemos as taxas, como o Simões diz, e muito bem, tiveram a solidariedade dos adeptos do Benfica. Foi impressionante, porque o ambiente era um ambiente policial brutal, e os adeptos do Benfica, aquela final tem uma final especial, toda a oposição democrática, toda a gente do Benfica, a gente do povo, que o Benfica representa, em grande medida, foi solidária com a Academia de Coimbra. Foram presos só, eu digo só, dadas as circunstâncias, sete estudantes, quatro de Coimbra e três de Lisboa, mas o ambiente era um ambiente terrível, não é? Nós temíamos o pior, era um ambiente opressivo, e é por isso que quando hoje dizemos que foi um momento luminoso, aquela final foi um momento luminoso, mas foi um momento também de me ter medo duro. A ditadura não era coisa leve, era uma coisa dura, e tanto é que depois disso, os estudantes continuaram a ser presos, 50 foram incorporados, a greve continuou, e a ditadura só caiu passado cinco anos. E nesse sentido, foi o melhor desfecho para a Académica, ter perdido esse jogo? deduz aqui pelas suas palavras, que podia ter que ser melhor. Nós queríamos ganhar, nós queríamos ganhar a 10 minutos do fim, o Manoel António, oito, o Manoel António mete um golo, o Benfica tinha uma equipa muito melhor que a Académica, como coletivo, a Académica tinha individualidades muito fortes, com grande qualidade, mas o Benfica como equipa era melhor, mas a Académica fez um jogo... A Académica teve sete internacionais lá nesse jogo, mas há sido bom. Não, não, a nossa Académica era uma grande equipa, mas o Benfica, o Benfica era o Benfica. O Benfica, portanto aquele golo a 10 minutos no fim, foi uma coisa fantástica, nós queríamos ganhar. Depois o Simões pegou aquela partida académica, e depois no prolongamento o Eusérbio marca aquele golo, que foi um desastre, o genial Eusérbio deu cabo. de cabeça. Que não era muito comum, não era? O mercado de cabeça não era com o Eusérbio. Não, não, não era, mas para aquela altura, 1,76m era um homem alto. Agora não, agora parecem anões, não é? Tanto tudo à procura de gente grande e forte. A gente assiste a isso, grande e forte. Mas gostava de acrescentar aqui uma coisa disso, e depois falou do Mar Campos, tudo o seguinte, que a académica tinha excelentes jogadores, excelentes jogadores, tinham naipe, muito próximos de serem internacionais. Foram internacionais, não foram por muito tempo, mas foram. E agora vejam, como dizia o Mário Campos, uma equipa de estudantes e tem uma quantidade de internacionais, então, sabiam jogar muito bem, de certeza absoluta. E mais, eu ver a Luisa, extraordinariamente, a vitória do Benfica perante aquilo que o Mário Campos aqui acabou de dizer, que excelente equipa académica, o Benfica ainda era melhor. E portanto, indiscutivelmente, o Benfica ganha, com este inglês, Jimmy Egan, um campeonato sem perder o jogo. E portanto, é o reflexo. Aliás, eu vou-vos confessar uma coisa que não tem nada a ver com este Benfica académico, mas vou aproveitar para me referir àquela pequena época que aconteceu. O Benfica tinha um plantel, nessa altura, que eu considero o plantel, o melhor plantel da história do Benfica. imaginem que tinha os três melhores pontas de lança em Portugal, todos eles internacionais, Vitor Batista, Arturo Jorge e Jordão. E o Nené na direita, o Nené tinha que jogar sempre. Portanto, um destes três tinha que ficar suplente. Portanto, o Benfica tinha os melhores três pontas de lança de Portugal. Isto é um facto, isto não é nenhuma mentira. E portanto, se a académica aparece no final da história de Portugal e ter uma prestação destas, caramba, deu vontade de fazer aquilo que nós fizemos, que foi trocar as camisolas, foi distribuir a taça também com eles, foi corrermos o campo com eles com a taça. Como é que é possível uma coisa destas dois fazer-se? Completamente impossível. Este jogo, eu tenho que vos dizer isto. Eu não quero, bem, eu por acaso, quando vi, antes de ir para aqui duas pilhas novas, vocês vão ter que levar comigo. Mas, mas para vos dizer isto e de uma forma séria, que é a demonstração de esportivismo, aquilo que hoje muito se fala e se enfatiza, o famoso fair play. Mas qual fair play? Fair play foi isto. Isto é que foi fair play. Isto foi o respeito mútuo. Isto foi a trazer a virtude do jogo e do futebol. Não deixar que os defeitos que existem no futebol e naquilo que resulta de uma sociedade mais agressiva, que as virtudes ganhem sempre para os defeitos. Porque o futebol tem muitas virtudes. Esta é que é a grande verdade. E esta final, confesso, que é uma demonstração extraordinária do que é saber competir e respeitar o adversário. Mais, partilhar com ele o sucesso que é dar a taça académica, vocês vão estar connosco a correr porque vocês também precisaram de uma taça que pena não ter havido duas. Eu queria expressar aqui este meu apreço para as pessoas que tiveram e também pela equipa académica. já agora queria também dar aqui uma nota em relação àqueles que partiram. Estão aqui e alguns ainda também, como o Zé Henrique que fez parte e os filhos do Zeca, de Mara Coluna, portanto, o Torres não jogou nesta, mas o Torres colaborou também nesse ano. Lembrar daqueles que partiram também da académica, nessa tarde memorável que foi e para mim teve um significado também que foi a minha chegada ao Benfica o ganhar nesse ano do campeonato ganhámos a taça que foi a da Borodinha e na altura não havia a taça dali, olha, foi a taça de honra também. Não, eu disse ganhámos estava aqui a dizer aqui por este lado. mas eu penso que a síntese maior já está feita aqui e o retrato que fez através do Dr. Alberto Martins está para feito tudo aquilo que é aquilo que é parte, digamos, a parte política e a parte de... e depois do aproveitamento entre comas daquilo que era um palco como o Estadio Nacional e de uma taça de Portugal. Portanto, essa... e daí que... naturalmente que muita gente lutou pela liberdade, muita gente pagou pela vida, famílias que foram destroçadas por esse peso dessa ditadura e este dia é um dia também que ajuda... é um pequeno rombo naquilo que vai acontecer quatro ou cinco anos depois com o Abril de 74 e penso que são batalhas que foram sendo feitas e essa dessa final de 69 tem também esse contributo que foi dado e essa imagem que o Simões traz aqui que é para mim e que aparece aqui com o Vítor Campos com a taça na mão a darem a volta houve uma volta olímpica pelas duas equipas onde a taça foi passada é que todos trocaram aquilo que está aqui houve os jogadores todos do Benfica e da Académica todos eles trocaram portanto inclusive temos aqui as camisolas em exposição para quem daqui a pouco queira ver a camisola de Mário Campos e também de Tony elas estão aqui e esse é um momento com um significado muito importante mas foi um ato genuíno da vossa parte começaram logo a trocar não foi nada combinado foi tudo muito espontâneo eu ainda podia porque nós chegámos à Académica no mesmo ano fomos júniores da Académica os dois portanto ainda trocaram eu a camisola com ele mas não foi só eu com ele todos acabaram por o Ozevio está a dar nesse jornal que foi dado o Ozevio a beijar a Taça de Portugal com a camisola da Académica portanto esse é o aqui este conjunto de relatos que aqui foram feitos eles traduzem aquilo que aconteceu e a Marta disse há pouco na introdução diz que foi muito mais do que um jogo de futebol e esta é uma história nas histórias da Taça de Portugal esta é aquela que marca a história das Taças de Portugal porque é muito mais do que isso daí aquilo que estava aqui que era a final da liberdade quando estava aqui um painel antes a final da liberdade tem muito tem esse significado e com certeza que vai ficar pelo todo sempre como sendo uma das finais mais marcantes da história de Portugal da história da história das Taças de Portugal havia aqui um outro cenário caso a Académica de Coimbra vencesse que o Alberto Martins tinha aqui um papel que não sabia bem qual era não sabia bem só sobre depois queria que recordasse e que explicasse também aqui a todos os que nos ouvem passo aqui ao Mário depois nós nós éramos muito novos mas tínhamos consciência cívica não é? quer dizer equipa da Académica que vinha vinha escolaridade e estava numa cidade que sabia o que era a política e sabia-se o que era a política no país e no mundo já viajávamos com o Béfica viajávamos e bem íamos aos países do Ultramar a Académica foi a primeira equipa portuguesa a ir ao Ultramar a jogar futebol em Angola em 1938 veja bem antes de data foram de barco acho que a equipa demorou 15 dias ou 3 semanas para lá chegar foi treinando foi treinando o caminho portanto e fomos também na altura em que já havia guerra não é? fomos nos anos 60 sim 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 portanto para jovens de 18 anos e 19 e 20 éramos novos todos e eu tinha 18 anos íamos sempre fazíamos a psico éramos convidados para ir aos hospitais dar um abraço aos soldados aquilo foi uma coisa tremenda que eu com 19 anos de idade na minha cabeça quando jogava quando as digressões de jogar a Venezuela ou uma coisa qualquer naquela altura ou outros países que a Académica ia eu lembrava-me sempre aqui joguei bem para a tropa para a guerra é quando eu não vou porque eu vi jovens de 20 anos cegos amputados quer dizer em grandes hospitais portanto em Napio vocês também lá foram nós ficamos todos e portanto isso deu-nos deu-nos uma visão muito grande do que era o país não é? e portanto sabíamos ao que vinhamos nós sabíamos ao que vinhamos para esta final da taça sabíamos o que é que era uma desgraça se calhar se ganhássemos poderia ser uma coisa muito má porque havia a invasão certamente o presidente estava na baliza do sul e certamente mais a coisa queria ir ao campo não é? não é entregar a taça atrás da baliza porque ir lá e alguém pescou lá depois soltavam depois havia a polícia deixa-me só acrescentar a propósito do Mário que vamos estar a dizer isto de facto se a Académica tivesse ganho essa final alguma coisa teria acontecido eu não tenho dúvidas de me dizer isto perigosíssimo eu já já tinha a humildade o Mário Clune a acabar e depois a partir daí passei a ser capitão de equipa e já tinha alguma experiência enfim como tu disseste viajar o mundo tudo isso foi uma riqueza extraordinária ter mundo para aquele tempo agora é muito mais fácil viajar mas para aquele tempo ter mundo e a dizer aqui algo talvez menos sério mas para nós afinal de contas se nós concluímos se a Académica tivesse ganho o jogo ia ser um grande problema então ainda bem que eu marquei o gol evidentemente ainda bem que eu empatei isto senão era uma desgraça portanto deviam fazer uma estatuazinha uma coisa qualquer não é? isto para desamudiar o peso mas eu termino com uma outra nota esta minha pequena intervenção sobre este tema que é o seguinte este este jogo fica Académica é o grande impulsionador e o grande estímulo para que o jogador de bola em Portugal passasse a ter o direito do sindicato do ter exatamente e é aí o início que se dá para a criação do sindicato dos jogadores profissionais de futebol que em 1972 ainda dentro da ditadura é conseguido tenho-vos aqui dizer e confesso que me empenhei completamente sobre essa questão eu não vou dizer que fui vítima mas em 1967 dois anos antes eu tive uma proposta para sair de Portugal e fui punido por isso e por ter lutado pelos direitos que deviam de assistir ao jogador profissional de futebol há um jornal que eu tenho em minha casa em que há um jornalista que me pergunta nessa altura em 1967 Simões estamos de final qual é os direitos dos jogadores de futebol você quer saber eu digo nenhuns nenhuns e eram nenhuns e passado cinco anos com com situações muito problemáticas e deixo-nos aqui confessar isto porque não faz nenhum sentido eu não partilhar com as pessoas porque é que eu vou levar isto para o cemitério sem falar com ninguém quer dizer vocês desculpem mas eu tenho que dizer alguma coisa não é pronto e confesso que um dia por volta dessa época 67 68 por aí um empregado nos dava os equipamentos chegar ao Sr. Silva e diz-me assim oh Simões desculpe lá mas estão ali duas pessoas estão lá fora duas pessoas à sua espera estão querem falar consigo duas pessoas à minha espera sim 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 então eram duas pessoas que eram da PIS se apresentaram e eu tinha dito qualquer coisa numa chegada ao aeroporto não sei já não me lembro muito bem sei que disse qualquer coisa para aquele tempo não devia ter dito então mas eles os dois eram bem fiquistas então desculpe mas você a gente tem que vir aqui falar consigo mas o que é é pá você no aeroporto é pá disse umas coisas pá a gente tem que vir aqui está bem mas o que é que ou sei é só para avisar que você não diga mais fica aí quietinho e tal e assim foi e o cartão amarelo exatamente deu-me um amarelito deu-me não havia cartões mas ele deu-me um amarelo mas no próximo do vermelho e eu fiz assim e depois recuei logo e eu recordo me levava a candeleiras e tal não estava não estava não estava desarmado isto para partilhar convosco dentro de um prisma de de humor mas quantas vezes o humor se torna numa coisa séria quantas vezes nós encontramos na nossa vida esses momentos e eu encontrei esse momento jamais o esquecerei e vocês vejam de facto aquilo que era a popularidade do clube o Benfica a força que tinha não é pelo seu sucesso pela sua grandeza pela sua nobreza ok e fazia com que nós tivéssemos esse orgulho imenso de passar por aqui mas livrei-me eu continuo a dizer umas coisitas mas sempre no escuro sempre sempre amarrado dessa vez sofeio já vamos voltar a conversar vamos fazer um curtíssimo intervalo já voltamos com mais histórias desta final da Taça de Portugal de 1969 até já a tivéssemos a tivéssemos